E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre as minhas impressões de leitura do livro Sul da Fronteira, Oeste do Sol, do Haruki Murakami. É gente, eu empolguei no Murakami. Eu que tinha achado mais ou menos o livro 1 ali da trilogia 1Q84 e nem avancei muito depois. Acabei não avançando na verdade na leitura do livro 2 e do livro 3. Tinha lido o Murakami naquele ensaio dele sobre escrita, que é o romance como vocação. Acabei lendo no começo desse ano o livro Abandonar um Gato. Acho que foi o mais recente lançamento dele no Brasil. E aí eu falei, poxa, eu acho que tem coisa muito boa aí e muita gente falando bem dele. E aí esse livro estava em promoção na Amazon. E eu falei, ah, vamos ver, vamos ver, vamos comprar um livro. A obra dele está sendo publicada no Brasil sempre pela Alfaguara, que hoje é um selo da Companhia das Letras. É um livro aí de 177, 78 páginas. Naquele tamanho maiorzinho, no formato maior. E foi um livro gostosíssimo de ler. Eu adorei ler esse livro. Estou gostando muito da escrita do Murakami. E eu acho que em breve eu já devo emendar em algum dos clássicos dele, né? Alguns que fizeram a fama dele. Eu sei que esse é um livro de 92, é um livro menos comentado. E sei também que fãs do Murakami não gostam tanto dele. Algumas pessoas chamaram, inclusive, de livro pouco profundo, etc. O que eu discordo. Eu acho um livro bem gostoso, bem legal. Bem triste também, ao mesmo tempo, de ler. É a história do Rajime. O Rajime é um homem de 51 anos. Que a gente acompanha ali toda uma formação dele juvenil, na faculdade e tal. E depois ele é adulto, né? Na verdade, é a história desse Rajime e dos seus relacionamentos. Porque a gente vê ali as namoradas, as meninas com quem ele se relacionou, a mulher com quem ele casou, né? Então ele conta a própria história a partir das relações amorosas com mulheres que ele teve. Então a primeira, que é a Shimamoto, é uma menina que manca de uma perna. Ela tem esse problema na perna. E eles são super, super colados na escola. Super amigos, são vizinhos. E eles acabam se perdendo num momento da vida. Porque um se muda, etc. Depois a namorada dele na faculdade. Não, perdão. A namorada dele no ensino médio. Uma outra moça com quem ele teve relações. Até finalmente ele se casar e construir a sua vida, né? Ele é formado em letras. Ele começa trabalhando numa editora de livros infantis. Que ele não gosta muito de fazer isso. Mas acabou vendo que ia ficar ali a vida inteira. E aceitou uma proposta pra mudar de ramo. Eu acho que é o máximo que dá pra falar pra vocês. Sem dar grandes spoilers. E sem estragar a leitura de vocês. Então esse Rajime, ele já tá casado. Ele tem duas filhas. Duas filhas pequenas. Eu falei que ele tem 51 anos, né gente? Mentira, eu errei. Ele tem 37 anos na narrativa. E ele nasceu em 1951, tá? Então na narrativa eles estão ali no final dos anos 80. O presente da narrativa ali dele. Quando ele começa a perceber que tipo... Tá, eu não sou infeliz. Eu tenho uma mulher muito legal. Eu gosto dela. A gente se dá bem. Eu tenho duas filhas que são muito queridas. Eu tenho um sogro que me ajudou a montar o meu negócio. Eu tenho dois... Eu tenho um negócio. Eu tenho dois investimentos. E eu gosto desse lugar. Porque tem muito a ver comigo. Né? Desse trabalho. Eu ganho bem. Eu tenho uma casa boa. Eu tenho um carro do ano. Eu consigo viajar. Eu tenho uma outra casa em outro lugar. Mas porque eu tenho a sensação de que me falta alguma coisa. Essa é a sensação do Rajime ali aos 37 anos. Me falta alguma coisa. E ele vai buscar. Será que é no trabalho? Será que era eu ali no universo das letras? Porque ele sai desse universo. Será que é uma outra questão? Ir pra um outro lugar? E aí ele começa a olhar também pras mulheres. Ele cometeu alguns erros. Sobretudo com uma moça especificamente. Ele tá sempre lembrando dela. Ele fica mal. Porque ele... Ele cometeu um ato muito ruim com ela. E ele... E ele meio que não se perdoa, sabe? Então talvez seja ali. Será que ele vai voltar atrás dela? Ele gosta dela? Ou não? Ele fica naquela, né? Não sei muito bem. Mas também ele pensa na Shimamoto. Que é essa moça que ele nunca mais viu. E que ele tinha uma paixonite quando ele era criança. E também pensa nessa outra moça que ele se relacionou no passado, etc. Então ele vai trazendo esses fantasmas do passado. Pra tentar entender por que ele não é feliz. Será que ele teria que ter tido uma outra... Outras escolhas em relação às mulheres, por exemplo? E daí uma dessas mulheres do passado, né? Acaba aparecendo no seu presente. E uma avalanche de acontecimentos acaba inundando a vida do Hajime. E ele vai ter que repensar a sua própria vida. O livro tem um lirismo muito bonito, gente. Não só nas relações dele, mas em relação também ao mundo, aos gostos, às vontades. É um livro muito musical. É um livro que fala muito de jazz. É um livro que, inclusive, o título tem a ver com uma música. Que é o South of the Border. E também tem uma... Esse Oeste do Sol é uma outra coisa. Que é uma chave de leitura importante que eu não posso dar aqui. Mas as relações são permeadas pela música, né? E eu gosto muito disso. Porque eu acho que, às vezes, a literatura esquece um pouco a sua herança musical. É claro que, às vezes, na poesia a gente vê mais isso. Porque a rítmica e a sonoridade da palavra na poesia, ela está mais clara e mais evidente com a música. Mas a prosa também é musical. E eu acho que o Murakami se aproxima da música aqui. Não só na temática da música, que aparece muito forte para os personagens. E que eu adoro. E sempre que eu posso, eu coloco isso nos meus livros também. Mas pela própria cadência de linguagem. Pela lírica. Parece que você está lendo algo com ritmo muito próprio. Com uma cadência muito bonita. O lirismo é muito legal no livro. Então, eu acho que é um livro extremamente musical. E é um livro dessa música... De uma música mais introspectiva, sabe? Essa música de dentro do ser. Então, eu acho que tem tudo a ver aqui. Título, música, desenvolvimento dos personagens, etc. E eu acho que não só pessoas dessa idade aí, de 30 para 40 anos, que vão se identificar com o livro, né? É o meu caso. Eu estou ali nessa faixa etária, né? Dos quarentões ali, de chegando aos 40 ou passando dos 40. Que em algum momento faz essa reflexão, né? Do que você já fez. Do que você poderia fazer. Do que você poderia ter evitado. Parecem bastante comuns isso. Inclusive, eu estou colocando num romance que eu estou escrevendo, né? Sobre isso, que tem muito disso ali. Tem um pouco de mim só, mas é um outro personagem. Que não tem nada a ver comigo. Mas que passa por essas questões também, né? Então, é muito interessante. Porque daí não é só também do ponto de vista masculino. Porque aqui, claro, ele é o narrador. Então, ele é o protagonista. E a partir dos olhos dele, que a gente vê o mundo e faz as reflexões. Mas também essa moça, essa mulher que vai retornar, traz também uma outra camada aqui de reflexão sobre o percurso, né? Das tragédias, dos desencontros. Enfim, vai confrontar, inclusive, a visão de mundo do próprio Hajime, né? Então, eu acho que não é só essa questão do masculino. O feminino também está ali. E há essa conversa, né? Essas camadas para que eles se entendam também. E que eles tragam visões de mundo, talvez, muito diferentes. E, ao mesmo tempo, muito parecidas. Com sentimentos também muito parecidos. Então, gente, é um livro sem grandiosos acontecimentos, tá? Da mesma maneira que eu resenhei esses dias aqui, o Claro e o Sol, né? Também é um livro sem grandes plotes, né? Que tem um final tristíssimo, inclusive, o Claro e o Sol. Esse também tem um final bastante, um em aberto. Mas também bastante, que machuca bastante. Mas é um livro que é mais para o interior do que para o exterior. É um livro lento com as suas relações. É um livro contemplativo, né? Eu acho que a literatura japonesa tem muito disso. A gente tem nas literaturas ocidentais também. Mas me parece que é uma tônica da literatura japonesa. Eu posso estar muito errado, porque eu não conheço a fundo. Mas eu ligo muito essa maneira de contar, né? A maneira de representar na arte, né? É uma coisa muito oriental. E sem mais a dizer, sem estragar, né? Sem dar spoiler, eu paro por aqui, gente. Peço para que você se inscreva no canal, se você não for inscrito. Ative as notificações, dê um like. Compartilha com os amigos. Escreva aqui nos comentários. Se você gosta das obras, né? Dos livros do Murakami. Se você já leu esse livro, ou se você gostou da premissa e da análise que eu fiz aqui. E é isso. Fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.